Voltamos aqui com a Paula Fernandes, que tá aqui hoje alegrando a nossa manhã, no manhã maior, dando uma lição de vida e também eu espero em Deus que ela cante, né Dani? Não, e eu já... Deixa eu mostrar o CD e o DVD enquanto você vai falar sobre isso? Tá, e sabe o que eu queria perguntar pra ela, que já pedi já, de pidona, já? Que você fez o show agora, que arrasou, que nossa, todo mundo disse que ficou encantado, disse que foi maravilhoso, uma energia super positiva, super alegre. Canta algum, faz um pupurri pra gente, algum trechinho agora? Faço, faço sim. Você cantou até uma música lá, que você tinha comentado, daquela cantora. Da Chinay Twain. E é, é, sim, você podia cantar um pouquinho pra gente? Claro, vamos lá. Vou fazer um trechinho aqui da... Da canção da Chinay. Só foi trecho. Da canção da Chinay. Da canção da Chinay. Da canção da Chinay. Da canção da Chinay. Oh, gente, que voz é essa. Obrigada. Acho que eu vou passar minhas férias lá na casa da Paula pra ver se eu aprendo alguma coisinha, porque, ô, voz, hein? Muito obrigada, você tá convidada. Eu quero que você, eu só vou ficar ouvindo essa menina cantar.